Esta é a tradução da música Chora Por Minho Violão, gravada por Gino e Gênero. Vou passar essa tradução lentamente e depois mostro a tablatura. O tom é Fá Maior. Na introdução vamos usar da segunda corda até a sexta. A Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Começando aqui na corda Si, três vezes. A Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Então termina assim. 0, 2, 3. Faz o Dó com 7. E toca a corda Ré. 0, 2 e 3. E faz o Fá. Vou explicar agora a tablatura. Então meus amigos, começando aqui na segunda corda. A corda Si. Na primeira casa três vezes. Vai tocar na corda Sol. 3, 2, 0, 2 e 3. Volta na primeira casa de novo. Na segunda corda. Tocando uma vez. Vai para a corda Sol de novo. 2, 0. Toca na corda Ré. Casa três. Volta na corda Sol. 0, 2, 3, 0. Volta para a corda Ré. Toca 2. Toca 3, 2 e 0. E na corda Lá. A quinta corda. 3, 1, 0. 1, 2, 3. É 3, 0, 1. 2, 3. Agora vai repetir a introdução. Só que na repetição. Vai começar aqui na corda Sol. Na casa dois. E vai na corda Si. Na primeira casa de novo. Mas tocando duas vezes. Essa mesma casa aqui. Mas agora já é duas vezes. E vai de novo na corda Sol. 3, 2, 0. 2, 3. Volta na corda Si. De novo tocando uma vez. 2, 0. 3. Essa mesma repetição aqui. Essa mesma. Vai 2, 3, 2. 3, 2, 0. Na corda Ré. E vai para a corda Lá. 3, 1, 0. E termina na sexta corda. Que é a corda Misona. Na casa três. Na primeira casa. Já pega a nota Pá aqui. Faz uma corda de Pá. Agora toca a corda Lá solta. Para finalizar. Toca a corda Lá solta. E toca a primeira casa. E a casa três. E a corda Ré. Aqui ficou por baixo assim. Mas essa aqui é tocada depois. Toca essa. Essa e essa. E depois vem. Essa, essa e essa. Na corda Ré. 0, 2 e 3. Espero que entenderam. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.